Trabalhar com YouTube é super bacana, é muito gratificante poder falar de ficção científica com vocês por aqui. Só que, como todo trabalho, sempre tem os ossos do ofício. A gente sempre lida com problemas de direitos autorais, então tem que editar o vídeo de determinadas formas, limitando a quantidade de cena, músicas e essas coisas. E aquelas pessoas mal educadas que xingam a gente porque ouviram coisas que não gostaram aqui no canal. Faz parte do nosso trabalho. Mas a coisa fica complicada quando você começa a ser vítima de golpes. E eu sei, esse é só mais um vídeo de criador de conteúdo reclamando de direitos autorais. Mas, por favor, assista esse vídeo porque esse tipo de coisa tem um efeito muito grande, não só na gente, mas também em você público, na plataforma como um todo. Aqui no Central Pandora a gente gosta de explorar os muitos universos da ficção científica, principalmente através de alguns ensaios e reviews. Então a gente faz isso propositalmente, usando muitas cenas de filmes para a gente dar contexto, para a cena conversar com a música, conversar com o texto. Para ser um vídeo que engaja, que é divertido, que faça você pensar no filme de uma forma diferente. Eu sei que para algumas pessoas pode não parecer grandes coisas, porque a gente não usa tanto meme, aquela edição pulando, né? Essa coisa mais comum aqui no YouTube. Mas, sim, a nossa edição é sempre feita com muito cuidado, muita atenção. É demorado porque a gente escolhe as cenas para combinar com o que está sendo falado no vídeo, para passar a nossa mensagem. A gente sempre pensou nisso. Porque a gente podia fazer um vídeo só a gente falando, sem nada aparecendo. A gente sempre gostou de trabalhar, de brincar às vezes, muitas vezes, com as imagens. E nisso a gente sempre, sempre teve problemas com os direitos autorais. Que por si só é um assunto que sempre gerou dúvida no YouTube, principalmente aqui no YouTube brasileiro, que tivemos casos bem notórios de canais desaparecendo por causa de 10 segundos de uma cena. Direitos autorais no YouTube é algo bem complicado, que nem o próprio YouTube sabe te explicar muito bem o que quer dizer. Fala-se muito sobre isso, sobre uso aceitável na criação de conteúdo. E por que a gente já está falando isso? Eu vou até adiantar aqui. Porque tem gente que já deve ter visto que a gente upou um vídeo de Distrito 9 ontem, e ele sumiu. Você deve ter clicado para assistir e ele sumiu. E a gente também foi ver o vídeo hoje de manhã e ele tinha desaparecido. Foi bloqueado pelo YouTube por direitos autorais. Só que o lance é que, assim, se a empresa que é a responsável pelo filme tivesse dado esse bloqueio, seria ok, né? A gente, geralmente, quando acontece isso, a gente contesta, passa um prazo pequenininho, e eles respondem, e geralmente eles liberam o vídeo justamente porque a gente faz tudo dentro desse tal, desse fair use, o tal do uso aceitável aí do YouTube. Não foi bem isso que aconteceu. E é sobre isso que a gente está falando aqui nesse vídeo. Primeiro, antes da gente falar do que aconteceu, do que está acontecendo, e não é só com o Central Pandora, que é algo que ameaça a criação de conteúdo na plataforma, a gente precisa entender um pouquinho sobre direitos autorais. E se você não é criador de conteúdo, você só consome, pode parecer um assunto meio chato. Mas presta atenção porque é importante. Se você é criador de conteúdo, pequeno ou grande, presta mais atenção ainda. Direitos autorais é algo completamente arbitrário, porque ele depende de interpretação. Sempre foi assim, não nasceu com o YouTube. O fair use não significa você pode usar até tantas cenas de um filme, de uma música, de uma série. Que eu vejo, né? Tem uma lenda urbana muito comum por aqui, que falam, ah, menos de 10 segundos. Aí pode. A empresa te deixa usar. Isso não existe. A empresa não tem que deixar ou deixar de deixar. Existe uma lei que diz que se o seu trabalho for transformativo e não substituir a experiência do original, é dentro de fair use. Paródias, sátiras, análises, todas elas contam, a menos que não substituam o filme. Não necessariamente falar, ah, todo vídeo do Central Pandora é fair use. Não. Depende de interpretação. É, tem um vídeo aqui no próprio YouTube, né? Que a moça explica, que é um dos maiores mitos do uso aceitável, é que tem essa duração mínima que você pode usar de um trabalho protegido. Realmente não existe uma duração mínima. Se você pegar 3 segundos do vídeo de outra pessoa e colocar no seu vídeo, ela pode te dar um strike. Tá dentro da lei. Só que tem coisas que o YouTube faz questão de não explicar nesse vídeo. Por exemplo, que também não existe limite máximo. Já foi decidido em vários casos é que se o trabalho for transformativo, ele passa. Seja uma redublagem com, igual o Batman na Feira da Fruta. Seja através de qualquer modificação que torne aquilo algo novo, passa. Entendeu? Não tem esse negócio, ah, 10 segundos aqui ou ali. Isso é uma regra que funciona muito para automatizar até mesmo a gente que edita o vídeo para não ficar tendo que bater tanta cabeça com as produtoras. É, tanto que na maioria dos vídeos a gente limita ali a 6, 10 segundos no máximo de cena e é muito difícil dar problema, sabe? É difícil mesmo a gente pegar um flag que seja. O problema surge no ponto que ser algo é extremamente dependente de interpretação. Ser algo que depende de caso a caso. Como é que o YouTube decidiu lidar com isso? Através de robôs. E cada empresa, acredito eu, não sei como funciona pelo outro lado, pode programar o robô para pegar mais ou menos, ser mais ou menos rigoroso. Isso faz com que, primeiro, a gente tenha que bater a cabeça com o robô até chegar num ser humano. Porque a gente toma primeiro um flag, pode ser contestado, esse flag vai para uma segunda análise, geralmente automática. Aí só a terceira análise é feita por um humano. Só nisso você pode ficar 30 dias com o seu vídeo desmonetizado ou então bloqueado. E segundo, se no final decidirem que ainda é válido, você pode tomar um strike. Para quem vai o dinheiro no fim das coisas, depende do resultado de todo esse processo aí de contestação. Ou seja, se no fim a empresa determinar que é válida aquele bloqueio, aquele flag, você não ganha nada pelo vídeo que você fez. E o que acontece? O poder está todo do lado de quem reclama. Depois disso, depois do strike, se você quiser contestar e tudo mais, você tem que ir para a corte. Você tem que acionar a empresa judicialmente. Essa é a resposta definitiva para tudo do YouTube. Resolve na justiça. A gente só intermedia. Resolve na justiça. Eu gosto do YouTube, sabe? Ela é uma plataforma que dá visibilidade para muita gente, para expressar a sua criatividade e tudo mais, né? Mesmo com esses limites aí. Mas, cara, o que o YouTube fala nesse vídeo é basicamente assim. A gente oferece esse espaço, ganha dinheiro com o seu vídeo, porque a maior parte da porcentagem da monetização dos nossos vídeos vai para o YouTube. Mas, se você tiver algum problema, procura um advogado, porque a gente não está nem aí. Então, geralmente, o poder está na mão do reclamante, que, na maioria das vezes, na maioria das vezes, é a própria produtora. O robô programado pela produtora. Só que isso acabou acrescentando um mercado secundário dentro do YouTube. Várias empresas, aproveitando essa oportunidade de lucro, criou um sistema chamado de flaggers. Elas trabalham contratadas pelo estúdio para dar flag no vídeo dos outros. Elas ficam com 10% da monetização do vídeo e dar os outros 90% para a produtora. Algumas recebem por bloqueio. Então, existe um enorme incentivo financeiro para essas empresas bloquearem tudo, darem flag no que puderem, porque é o ganha-pão delas. Esse sistema, que funciona muito mais para um lado do que para o outro, sem proteger o criador de conteúdo, dá muito poder para essas empresas terceirizadas. Eu conheço, acompanho o Melhor Pior Filme, que eu acho um canal super divertido, e vira e mexe, eu vejo ele reclamando justamente dessas empresas. Mas, ainda fica muito pior. É, a toca do coelho é mais funda do que parece. Se alguns perceberam que eles podiam criar empresas para aproveitar desse sistema para gerar dinheiro, alguns aproveitaram que eles podem aproveitar esse sistema para ganhar dinheiro de forma ilícita. Porque o que começou a acontecer no YouTube agora é que empresas que não têm ligação nenhuma com os direitos autorais, de alguma forma eles se registram no YouTube como donos dos direitos autorais e bloqueiam vídeos. Tiram a monetização das pessoas sem nenhum direito, nem mesmo se a gente ignorar completamente o que diz o Fair Use. Pois é, de uns meses para cá nós começamos a reparar que o canal começou a receber muitos flags em vídeos antigos e a gente achou que era só uma atualização no robô do YouTube. O robô do YouTube está meio doidão, a gente até brincou, só que a gente contestava o flag e beleza. Só que começaram a vir umas coisas mais agressivas, principalmente a gente reparou isso primeiro no nosso vídeo do Brasil. Uma empresa ela veio solicitando a monetização desse vídeo falando que a gente estava infringindo os direitos dela e aí nós contestamos eles recusaram, veio a segunda contestação, aí nós contestamos novamente e quando nós fizemos isso, passaram uns dias nós recebemos um e-mail. O seu vídeo vai ser deletado em tantos dias. Ou você remove o seu vídeo ou você volta como estava, ou seja, aceita que a sua monetização vai para outra pessoa. E aí a gente vai tomar uns tráque isso aí prejudica o canal para caraca, dá... Tem como assim, postar, diminui o alcance do canal, perde, são horas, semanas de trabalho que você perde ali, né? É uma puta sacanagem. Só que aí a gente reparou uma coisa, a empresa que estava ameaçando de dar o tal strike na gente era uma tal de Khanhaya Studios. A gente foi entrar numa empresa lá da Índia e o site era de uma MSN, aquelas networks, sabe? Que tinha antigamente no YouTube. Ia fazer o quê, cara? Ou a gente perdia o vídeo ou dava dinheiro para esses caras. E aí a gente decidiu retirar a contestação e o nosso vídeo de Brasil está monetizado para a Khanhaya Studios. A gente inicialmente pensou que era só mais um caso desse, do maior batendo no menor, né? Porque a gente não tem poder dentro da plataforma para protestar. No entanto, quando a gente começou a olhar com mais atenção, o site não só era escrito com o inglês bastante quebrado, com vários erros de digitação, como não tinha nenhuma relação de parceria dela com a Universal ou qualquer produtora. E os links todos quebrados. A gente tem uma página inicial dessa Khanhaya Studios, o site deles, só que você clica em qualquer link e vai para um link quebrado, porque os caras não tiveram o trabalho de programar nada além da página inicial dessa falsa empresa. Sim, é uma meia dúzia de links quebrados. E isso nos soa bastante estranho, porque uma empresa com poder de dar flag pela Universal não tem nenhum site funcional. E não demorou muito, a gente encontrou um vídeo de um youtuber gringo chamado Kino Corner, que teve exatamente o vídeo do Brasil desmonetizado pela Khanhaya Studios. Só que diferente da gente, o que ele fez quando falaram vamos dar strike no seu canal, ele falou, então dá. Ele esperou, porque para uma empresa dar strike, ela tem que provar para o YouTube que ela está disposta a entrar na justiça. Como eles não têm, provavelmente, supostamente, alegadamente, como eles não têm os direitos autorais do Brasil, eles não deram um strike, então o canal voltou. a gente, como ficou com medo de tomar um strike e ainda ter que na justiça contra uma empresa, a gente não foi. Lembre-se dessa informação, ela vai ser importante em breve. Algo interessante que a gente reparou que aconteceu tanto no nosso quanto no dele, do Kino Corner, é que eles não bloquearam por um trechinho. Não. Eles pegaram 70% do vídeo e falaram isso aqui é o filme que está bloqueado, incluindo a minha cara. de acordo com o YouTube, eu sou propriedade da Kanhai Studios também, de alguma forma. Não estou recebendo para isso. E eu também, porque logo depois eles fizeram a mesma coisa no meu vídeo sobre Eclipse Mortal. Exatamente. Eles pegaram até quadrinhos, cena de quadrinho, pegaram um trechaço do vídeo, eu até tirei o vídeo do ar, que eu falei, eu não vou dar dinheiro para esses caras não, eles vão ameaçar de roubar meu vídeo, então eu vou privar o vídeo. Se eu não ganho dinheiro, eles também não vão ganhar. E por que eu falei para você lembrar dessa informação que eu acabei de falar? Esse golpe, ele está mirando em canais de pequeno a médio porte, porque eles sabem que a gente sabe que tem que entrar na justiça para enfrentar uma empresa dessas. Só que, a gente não tem como. O canal ali, até os seus 800 mil inscritos, não tem cacife para pagar um processo desses. Então, eles usam de medo, é uma tática de bullying, é uma tática de pressão, chamam de lawfare, de usar o medo monetário, falar, a gente tem mais dinheiro que você, você tem menos. Então, a gente acaba ficando com medo, porque tomar um strike é extremamente perigoso. E a gente pode pensar assim, ah, mas veio o Kanhai Studio, por que você aceitou o flag? Por que você não percebeu? E aí que vem um outro pulo do gato, eles estão fazendo algo muito inteligente. O flag veio como a Universal nos dois primeiros e-mails, só no terceiro que veio como Kanhaiya. E na plataforma do YouTube, o flag vinha como Universal, Kanhaiya Studios. Eles colocam o nome do estúdio ali na frente, não sei se o YouTube interpreta que aquilo é o estúdio e eles conseguem dar o flag, o strike, seja o que for, no vídeo da pessoa. Eu acho que eles fazem isso, porque a primeira coisa que você vê é a Universal. Então, dá um certo ar de realmente eu vou brigar com a Universal, não vai valer nenhum pouco a pena. O vídeo do Brasil, se você já viu o vídeo do Brasil, se você pretende ver ele de novo, saiba que ele não gera um centavo para o Central Pandora. Para o Kanhai Studios. Esse dinheiro está indo para o Kanhai Studios. Você já viu o vídeo do Hidke? Você gostou do vídeo do Eclipse Mortal? Sumiu. O próximo que está correndo esse risco, o Enigma de Andrômeda. Acabou de tomar um flag exatamente igual. A gente ainda não sabe porque não veio qual que é o vírgula que deu. Veio como se fosse da empresa. O Corrida da Morte, ano 2000, ele foi reivindicado e bloqueado em alguns países por uma empresa chamada Divo TV e por uma chamada Minerva Pictures. A Minerva Pictures parece ser legítima. Ela é uma distribuidora de filmes europeia. Até onde eu pesquisei, ela não tem o direito de distribuição do Corrida da Morte. Essa Divo TV é uma agência de influencer. Eu não sei o porquê elas estão juntas nesse bloqueio. Eu tenho uma especulação que eu vou falar em breve. O Corrida da Morte é outro. Você gostou daquele vídeo? Gostou da vergonha que eu passei? Ele não gerou um centavo pra gente. É, pra não dizer que não gerou um centavo que fosse, o que ajudou a gente nesses últimos vídeos foram as publis. Porque a gente conseguiu monetizar eles através das publis, mas em questão de AdSense, a gente não ganhou um centavo com esses vídeos. E você vê, são vídeos grandes, cara. É vídeo de mais de 20 minutos. Levou uma semana inteira pra editar, mais outra semana pro roteiro. E Matheus passando calor usando aquela roupa. Eu fui lá na borracharia pedir pedaço de estepe pra fazer a roupa, sabe? Eu terminei a edição desse vídeo e eu lembro que foi 4h45 da manhã. Sim, eu tava jogada lá na câmera, Matheus renderizando vídeo. Cara, a gente lançou o vídeo sem monetização porque vamos manter, vamos manter o canal com vídeo semanal. Não vai ter monetização, mas pelo menos tem a pública ajuda. Porque tem esse problema também. Se você não mantém o nível ali de vídeos ou de views, que é mais interessante, horas assistidas por YouTube, logo o seu canal despenca. O Central Pandora não é tão grande, não é tão lembrado assim. Então a gente tem que, nessa corda bamba, a gente tem que lançar um vídeo sem monetização porque a gente tem que lançar um vídeo pra ter view porque ou a gente perde o dinheiro ou a gente perde espaço dentro do YouTube. Corrida Mortal, a segunda parte, o segundo vídeo, não teve monetização por causa do 2050. Mesmo ele só sendo metade do vídeo, eu não pude gerar nada naquele vídeo e a gente ainda correu o risco de tomar um strike. Felizmente não tomou, mas ele também saiu sem monetização pra gente. E até quando não envolve golpe só por causa desse sistema do YouTube que é meio draconiano em relação ao criador de conteúdo, tem coisa que, por exemplo, o nosso vídeo de Se Zion é real em Matrix não gera receita mais. Estrada da Fúria tinha 106 mil visualizações quando de repente ele foi bloqueado pela própria Warner. Felizmente, foi só um bloqueio normal e era Warner de verdade, então a gente apelou. Só que o vídeo ficou 30 dias desaparecido, você não encontrava mais 40 minutos de um conteúdo com um roteiro que foi escrito, eu lembro, deu acho que 14 páginas de roteiro. Sim, a gente editou em dupla porque ele era muito grande, cada um editou um pedaço. Totalmente editadinho, bem feito, com música, com legenda, com as cenas, simplesmente desapareceu. Duas semanas de trabalho se foi em um minuto. Pois é, e agora, recentemente, quem acompanha recebe as notificações de vídeos, viu que a gente lançou um vídeo de Distrito 9, vocês estavam pedindo bastante, a gente falou, vamos falar de Distrito 9, a gente já estava um tempo para falar dele, aí foi o que umas duas semanas atrás nós decidimos fazer, só que a gente não imaginou que ia ser um pesadelo tentar lançar esse vídeo. fim de semana, foi sexta, sábado, domingo, renderizando, renderizando, renderizando esse vídeo, ficamos aqui enfurnadas de casa para renderizar esse vídeo, para lançar para vocês. Aí, de noite, quando foi por volta de sete, meia, oito horas, eu não lembro, o Matheus conseguiu renderizar uma versão, até eu estava renderizando no meu computador, os dois mexendo em tudo, diminuindo cena para tentar não pegar mais esse bloqueio, porque ele estava bloqueando mesmo, aí o Matheus conseguiu renderizar uma versão, que não pegou o bloqueio, passou um tempo, não bloqueou, vamos lançar. Aí, hoje eu acordo, três horas da manhã o vídeo foi bloqueado, mesmo o YouTube falando que tinham sido feitos as verificações, estava tudo certo, pode publicar, a gente publicou, aí o vídeo foi bloqueado. Depois, eu estava com onze mil visualizações, ele estava começando a ir bem, porque o meu canal não está num momento muito bom, então a gente estava feliz, porque ele começou a ir bem, voltou a dar inscrito, elogiaram o vídeo e tudo mais pelo texto e de repente o vídeo amanheceu bloqueado. Assim, duas semanas de trabalho, duas semanas de roteiro, de pesquisa, de três dias de renderização uma em cima da outra, simplesmente desapareceram. é exaustivo, a gente está gravando esse vídeo aqui por exaustão, porque eu falei, não, a gente tem que falar sobre isso, tem que botar isso para fora, porque, cara, as pessoas não têm noção, às vezes as pessoas ficam, faz vídeo disso, faz vídeo daquilo que é vídeo de muitas coisas e a gente está sempre se esforçando, assim, para fazer o máximo possível, a gente tenta produzir o mais rápido possível para vocês e aí a gente passa por uma dessas e o de Distrito 9 está sendo particularmente doloroso porque ele é mais um desses bloqueios indevidos. Sim, porque ele foi bloqueado por uma empresa chamada Não LLC Filmes, asterisco, aconteceu a mesma coisa com o Kanraia, só que em vez de estar lá Universal, Kanraia, como aconteceu, ela colocou junto do nome dela primeiro a Universal, Depois a Blue Sky Studio, que até onde eu vi é um estúdio legítimo, mas eu pesquisei e não tem nenhuma ligação com o Distrito 9, uma flagra chamada Liquid ID, que até onde eu pesquisei é honesta, até onde é possível uma flagra ser honesta, e depois o nome deles. O que eu acredito, a tática aqui é tentar confundir o criador para ele não saber quem está realizando o bloqueio, porque você não sabe se é Universal, então eles têm o direito. Ela é a única que ela é um pouco diferente, porque de novo, o site é uma única página inicial, não tem nenhuma informação oficial sobre parceria com qualquer estúdio. E é um site que parece que foi feito a partir de um template, assim, eles foram um pouquinho mais espertos, não tem link para nada, então não tem link quebrado, porque não tem link. E eles têm um canal no YouTube que é isso aí. Eu encontrei um post de um canal gringo chamado You Me In The Movies, que teve um problema de flag tão bem com essa empresa. E eles encontraram lá o CNPJ da empresa, e eles viram que ele foi feito com um processo genérico de LLC no estado de Wyoming, mas o endereço deles é em Nova Jersey, outro estado. Quando você pesquisa o endereço, você vê que tem várias empresas com esse mesmo endereço. Sim, você joga o endereço deles no Google, é como se fossem aqueles escritórios que você aluga para passar um dia trabalhando ali, sabe? É isso. Não, a empresa não tem endereço. Então, alguns seguidores desse canal fizeram lá uma pesquisa e descobriram que o endereço dessa empresa e esses escritórios vendem, assim, que eles emprestam o endereço para solidificar a reputação de uma empresa, ou seja, para fazer uma empresa parecer ser real. Então, é um golpe. Então, o que que acontece? O YouTube se tornou tão desesperado para tirar o dele da reta em qualquer caso de violação de direitos autorais que ela deu completamente o poder para o outro lado. O criador de conteúdo tem que se submeter completamente ao que que é as empresas. 95% das empresas não são sacanas, elas liberam o vídeo depois que elas analisam, ou então eles não ligam, passam os 30 dias, cai o flag porque eles não estão querendo ativamente prejudicar a gente. Até mesmo porque a gente fazendo o vídeo, a maioria, assim, nem dá flag, na verdade, porque a gente fazendo o vídeo da empresa, do filme da empresa, a gente está divulgando o filme de graça, entendeu? Exatamente. A gente não está substituindo a experiência, tanto que direto as pessoas comentam, ah, vi seu vídeo, fui lá assistir o filme e é isso que as empresas querem, as empresas querem que a gente fale dos filmes delas. Sim, a gente já elabora roteiro, elabora tudo, não substituindo a experiência e as empresas não tendem a prejudicar isso. No entanto, esse desespero do YouTube de não se comprometer deu todo o poder para que um bando de golpistas começassem a atrapalhar ativamente o criador de conteúdo e, consequentemente, também, né, empresas um pouco mais gananciosas. Mas o problema aqui que está acontecendo com o Distrito 9 e que vem desgastando a gente bastante cansou. Cansou a gente de uma forma, assim, exaustiva a ponto de, sabe, de eu querer não lançar mais esse vídeo. E esse bloqueio foi, assim, um baque, sabe, porque o vídeo do Corrida da Morte a gente lançou sem monetização e, no fim, a gente, cara, tá bom, pelo menos tem a publi e está chegando inscritos e a gente está conseguindo a nossa meta de visualizações, que bacana. aí vem essa empresa lá, que é uma empresa que nem existe, que está aí dando strike a um monte de gente por ganância e bloqueia o nosso vídeo, prejudica o nosso trabalho. E você, nesse momento, pode estar pensando, ah, mas está reclamando de barriga cheia, só faz vídeo e ganha dinheiro e tudo mais e não sei o quê. Isso tem um dano muito grande não só na gente, criador de conteúdo, mas também para você que consome. Porque qual que é a solução? a solução seria, a solução mais fácil, transformar o Central Pandora no que as empresas querem, num tipo de conteúdo que não usa mais imagem, que não usa cena. A gente não corre o risco de cair nesses golpes, a gente não corre o risco de estar à mercê dos robôs do YouTube. Só que se todo mundo fizer isso, a criatividade acaba, o YouTube se torna um lugar parecido, onde todo mundo faz o mesmo tipo de vídeo. Ou então, tem que limitar o canal a conteúdos que a gente não pode mais explorar, tem que só fazer review, só fazer lista, alguma coisa assim. E cara, quando você faz um conteúdo criativo, esse tipo de coisa afeta pra caramba. Qualquer tipo de trabalho, você, quando vai lá pro seu trabalho, e às vezes você tá passando por uma situação ruim, dá aquela desanimada, né? Às vezes até afeta a saúde, e cara, o YouTube é assim, é assim como qualquer outro trabalho. É difícil chegar onde o Central Pandora chegou fazendo o que faz. Pra ser vítima de um golpe, que desculpe ao YouTube. É uma plataforma que me deu muitas oportunidades, mas é um golpe apoiado pelo YouTube. Porque as ferramentas que ele fez pra proteger as produtoras a todo custo, e tirar o dele da reta, deu todo o poder pra Kanhai Studios, pra NAM Filmes, e várias outras que acontecem por aí. Eu já vi, eu já falei com outros criadores de conteúdo, que falaram assim, ah, mas é normal de vez em quando acontece mesmo esse flag que pega 70% do vídeo. você foi vítima de um golpe. Um golpista tentou tirar o seu dinheiro. Infelizmente, o criador de conteúdo aceita isso com muita facilidade. A gente sempre aceitou, a gente sempre falou, ah, a empresa não deixa usar mais de 10 segundos, vamos botar 7, vamos botar 6, vamos... A gente aceita mesmo sabendo que não é exatamente o justo. É, e você fica nessa, sabe, de aceitar, ah, é assim mesmo, é assim mesmo, e aí os caras estão abusando, ganhando dinheiro no teu lombo, e você, ah, é assim mesmo. Alguém tem que falar, esse vídeo pode, sei lá, pode ser que nem pegue tanta view, as pessoas estão aqui no YouTube para se divertir, elas querem rir, elas querem ver conteúdo, então talvez elas nem vão assistir um vídeo de dois youtubers reclamando de problemas de copyright, mas cara, alguém tem que falar, e a gente queria falar, e esse é o nosso espaço. Sim, assim, se você é criador de conteúdo, já aconteceu esse tipo de bloqueio, de empresas que você acha estranho, mesmo que você desconfie que seja uma flagger, investigue melhor, sabe? infelizmente a gente não tem poder absolutamente nenhum, não tem como fazer união, não tem como fazer sindicato, não tem como exigir nada do YouTube, porque o poder está totalmente na plataforma, por isso a gente não tem poder para fazer nada, mas é importante a gente começar a ficar de olho e pelo menos entender que eles estão sim infringindo a lei, até mesmo empresas que detêm o copyright, eles não estão dentro do que é considerado fair use. a gente já tinha as empresas por trás, mas agora tem gente percebendo que as empresas tem poder demais dentro do YouTube e estão aproveitando isso para ganhar dinheiro. É, então, eu até pensei, vou só fazer um review sem cena, vou fazer, até pensei, eu cheguei no momento da raiva, eu pensei, eu não vou mais fazer esse tipo de análise, porque não vale a pena o esforço, não vale a quantidade de view que dá para o quanto a gente tem que brigar para um vídeo desse conseguir ser publicado, não está valendo a pena. A gente vai desistir? Não, eu vou continuar brigando porque eu posso não ser teimoso, mas eu sou extremamente teimoso. Pode chegar um momento em que a teimosia só não vai dar mais certo. É, não. Em que o conteúdo vai ter que mudar de uma forma drástica ou então a gente ir perdendo justamente as características que a gente tanto gosta nos vídeos. A gente está determinado a tentar fazer alguma coisa, a gente usa as ferramentas que a gente tem ao nosso favor, porque eu acho que isso é muito até o espírito do Central Pandora, digamos assim, um canal para você que está aí assistindo pode parecer uma coisa boba, mas para a gente Central Pandora é muito, é praticamente a nossa vida. Criador de conteúdo não aceite simplesmente o que a empresa fala. Ah, eu produzi o filme, eu sou a dona dos direitos, você só tem que aceitar. Não faça isso. A gente pode muito mais do que parece e a gente deveria ter mais proteção do que a gente tem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto